Música Nós estamos indo com o morador Celso até a localidade Santa Maria do Butiá, onde várias famílias estão ilhadas e a única forma para a gente chegar até lá para conversar com as famílias é de cair. Música Nós acabamos de chegar aqui na localidade Santa Maria do Butiá, na estrada Porto Satilho, em Lomba Grande, onde 18 famílias estão ilhadas. Elas convivem com essa realidade há anos, sempre que chove muito, o rio do Sinus enche e eles não conseguem passar para o outro lado do bairro. As famílias se unem, esperançosas de que um dia essa realidade possa mudar. Obrigada, validade. Obrigadão. Valeu mesmo. Precisa de alguma força aí que for do meu alcance também, temos aí. Qualquer coisa vai lá em casa. Isso aí. Muito obrigado. Certo. Como é que faz para ir trabalhar, para ir comprar comida? É complicado, tem que ir por dentro da água, tem que ir por dentro da água. Tem que ir para o Caíco, ou quando dá para passar ali, que a água não vai até a cintura ali, a gente vai por ali mesmo. No ano deu 11, gente. Só no ano. Aqui já passou água por tudo também. Não tem nada, não consegue fazer nada, né? Só ficar aqui mesmo. A Defesa Civil, diariamente, leva alimentos para os moradores da localidade. A Prefeitura, através da assessoria de imprensa, informou que a solução para o problema parou em um caro estudo de impacto hídrico necessário para qualquer intervenção. E que no momento não há nenhum projeto previsto para mudar a situação. Disse também que a área de Santa Maria do Butiá, em Lomba Grande, sempre sofreu com chuvas e alagamentos. A Prefeitura, em Lomba Grande, sempre sofreu com chuvas.